Olá pessoal, sou o Fernando, professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais Estamos estudando para o concurso do INSS Cargo Técnico do Seguro Social Dando continuidade ao edital, dentro da língua portuguesa Estamos no item 2, tipologia textual Dando continuidade, vamos conhecer agora alguns elementos que constituem um argumento Pois bem, os métodos fundamentais de raciocínio Segundo a lógica clássica que foram abordados anteriormente Auxiliam o julgamento da validade dos fatos Às vezes a argumentação é clara e pode reconhecer-se facilmente Seus elementos e suas relações Outras vezes, as premissas e as conclusões organizam-se de modo livre Misturando-se na estrutura do argumento Por isso, é preciso aprender a reconhecer Os elementos que constituem um argumento, suas premissas e conclusões Depois de reconhecer e verificar se tais elementos são verdadeiros ou falsos Em seguida, avaliar se o argumento está expresso corretamente Se há coerência e adequação entre seus elementos Ou se há contradição Para isso, é que se aprende os processos de raciocínio por dedução e por indução Admitindo-se que raciocinar é relacionar Conclui-se que o argumento é um tipo específico de relação entre as premissas e a conclusão Então, vamos lá Os procedimentos argumentativos Eles constituem os procedimentos argumentativos mais empregados para comprovar uma afirmação Então, são exemplificação Explicitação Enumeração E comparação Ok? Então, bora lá Exemplificação Procura justificar os pontos de vista por meio de exemplos E hierarquizar afirmações São expressões comuns nesse tipo de procedimento Mais importante que Superior a De maior relevância que Empregam-se também dados estatísticos Acompanhados de expressões Considerando os dados Conforme os dados apresentados Face à exemplificação Ainda pela apresentação de causas e consequências Usando-se comumente as expressões Porque, por quanto, porque, uma vez que, visto que, por causa de, em virtude de, em vista de, por motivo de Ok? Explicitação O objetivo desse recurso argumentativo É explicar ou esclarecer os pontos de vista apresentados Pode-se alcançar esse objetivo pela definição, pelo testemunho e pela interpretação Na explicitação, por definição, empregam-se expressões como Quer dizer, denomina-se, chama-se, na verdade, isto é, haja vista ou melhor Nos testemunhos são comuns as expressões Conforme, segundo, na opinião de, no parecer de, consoante as ideias de, no entender de, no pensamento de A explicitação se faz também pela interpretação Que são comuns as seguintes expressões Parece, assim, desse ponto de vista Enumeração Faça-se pela apresentação de uma sequência de elementos que comprovam uma opinião Tais como a enumeração de pormenores, de fatos, em uma sequência de tempo Em que são, frequentemente, as expressões Primeiro, segundo, por último, antes, depois, ainda, em seguida, então, presentemente, antigamente, depois de, antes de Atualmente, hoje, no passado, sucessivamente, respectivamente Na enumeração, de fatos, em uma sequência de espaço Empregam-se as seguintes expressões Cá, lá, acolá, ali, aí, além, adiante, perto de, ao redor de, no estado tal, na capital, no interior, nas grandes cidades, no sul, no leste, assim por diante Comparação, analogia e contraste são duas maneiras de se estabelecer a comparação Desculpe, com a finalidade de comprovar uma ideia ou opinião Na analogia, são comuns as expressões Da mesma forma, tal como, tanto quanto, assim como, igualmente Para estabelecer contraste, empregam-se as expressões Mais que, menos que, melhor que, pior que Pois bem, pessoal, então, fechamos mais uma partezinha aqui dos nossos estudos E vamos continuar aqui Ok? Um abraço, até a próxima